Abertura Essa é uma apresentação da Lei Aldir Blanc. Nós estamos respeitando todas as orientações do comitê da Covid-19. E esse é o projeto Giovanni Denilson em Concert. Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso. Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiareiro, levando a boiada, vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou. Pela longa estrada eu vou. Estrada sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo um bom dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si, carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e bebe esse sorriso. Porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si, carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Recordo com saudade. Meus encantos, mercedida, perfumada, flor bonita. E lembro que uma vez a conheci num campo muito longe. Hoje numa tarde, hoje só ficou saudade. Desse amor que se desfez e assim nasceu. Nosso querer. Com ilusão. Com muita fé. Mas eu não sei. Porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi. Com outro amor. Com outro amor. E assim me fez. Compreender. O que é querer. O que é somber. Porque ele tem meu coração. E assim nasceu. E assim nasceu. Nosso querer. Com ilusão. Com muita fé. Mas eu não sei. Porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi. Com outro amor. E assim me fez. Compreender. O que é querer. O que é sofrer. Porque ele tem meu coração. Nós fizemos duas canções. Tocando em frente. De Almir Satter e Renato Teixeira. A gente costuma dizer que isso é um verdadeiro poema da música popular brasileira. E também Mercedita. E agora nós faremos a música Filho Adotivo. Que fala uma grande verdade. Que um pai cuida de dez filhos. E às vezes dez filhos não cuidam de um pai. Vamos oferecer para todos os pais em casa que estão assistindo. O nosso carinho. Ao nosso pai também que está assistindo. Que a gente deve respeitar a família como algo supremo. Canta com a gente assim. Música Sacrifício, eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos não comi pra mais de mês Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor Sete diplomas, sendo seis muito importantes Que a custa de uma enxada conseguiram ser bobo Hoje estou velho, meus cabelos branqueados O meu corpo está assurrado Minhas mãos nem mexem mais Uso bengalas, sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Passou o tempo E eu fiquei muito doente E hoje vivo no meu asilo E só um filho vem me ver Esse meu filho, coitadinho, muito honesto Vive apenas do trabalho que arranjou para viver Mas Deus é grande, vai ouvir a minha prece Esse meu filho querido vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais de um pai Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as malas Vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esposa E o seu neto vai chegar Que alegria Eu soube, olhei pro céu Obrigado, meu Senhor A recompensa já chegou Meu Deus, proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a esse velho amparou Depois de filho adotivo Que é uma música mais reflexiva A gente, toda vez que a gente viaja E sai aqui da nossa cidade de Poço de Caldas Com certeza a gente fica Com saudade da minha terra É isso aí De que me adianta viver na cidade Da felicidade e não me acompanhar Adeus, Mauritinha, do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo a lourada começa a cantar Com satisfação, ardei o burlão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O gado derrando Sabe a cantando no enjecutivo Por Nossa Senhora Meu sertão querido Viva arrependido O poder de deixar Essa nova vida Aqui da cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mar Do manso regado Que corta as campinas Aos domínios Passar de canoa Nas vidas Lagoas Águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas restanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Graças a Deus Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Essa madrugada Estarei de partida Pra dela querida Que me viu nascer Da osso sonhando O galo cantando Vinha bobeando No escurecer A lua prateada Clarando a estrada A relva molhada Deja o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Saudade da minha tênis Essa próxima canção A gente costuma dizer Que a gente saiu daqui De Poços de Caldas Fomos em busca Dos nossos sonhos E a gente acaba Deixando pra trás Algumas coisas Que são muito mais Importantes Na vida Que são família Que são os amigos Em busca de um sonho E essa música Fala muito isso Canta com a gente assim Música Espera minha mãe Estou voltando Que falta faz pra mim O beijo seu Por valho das manhãs Cobrindo as flores E o raio de luar Que era tão meu O sonho de grandeza Mãe querida Um dia separou Você se errou Queria tanto ser Alguém na vida Que apenas sou mais O que se perdeu Pega a viola E a sampona Que eu tocava Deixe o bule de café Em cima do fogão Fugão de lenha E uma rede Na varanda Arrume tudo Mãe querida O seu filho Vai voltar Música 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 Tanto a nossa casa E as coisas que falou Quando eu saí Lembro do papai Que ficou triste Que nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei Oh mãe querida Nas lições da vida Eu aprendi Do que eu vim procurar Aqui distante Eu sempre tive tudo E tudo está aí Pegue a viola E a sanfona Que eu tocava Deixe um bule de café Em cima do Fulgão Fulgão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo Mãe querida O seu filho vai voltar Fulgão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo Mãe querida O seu filho vai voltar Voltar Em homenagem a uma das maiores duplas sertanejas de todos os tempos Se não a maior Com certeza Milionário José Rico Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o show Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relágio Temporal apagou o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Desse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Nessa longa estrada da vida Tô correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Nós vamos fazer agora o maior sucesso Dos últimos 30 anos na música sertaneja Em todos os lugares que a gente canta Pelo menos chega aí uns 10, 15, 20 pedidos Dessa música pra gente tocar Vamos cantar com a gente assim? Chitãozinho e chororó Evidências Evidências É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder no dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Essa próxima canção Eu costumo dizer que é uma verdadeira oração Da música popular brasileira Gravada pela Elis Regina Saudosa Elis Regina Composição do Renato Teixeira Vamos lá, meu irmão É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de lace de nó De gibeira ao ginó Nessa vida Cumprida A só Aliás Suca e pirapira Foda A앙 Suca e pirapira Fora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventurar Descasei, desandei Insisti, desisti Se a sorte, eu não sei Nunca a vi Sou caipira, vira fora nossa Senhora de aparecida Me ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa Senhora de aparecida Me ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida No violino Léo Alvizzi Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Roma de prece Que eu viesse paz aos desaventos Como eu não sei rezar Vim aqui pra te dar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, vira fora nossa Senhora de aparecida Me ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa Senhora de aparecida Me ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa Senhora de aparecida Nós gostaríamos de agradecer A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas Na Secretaria de Cultura Por esse projeto maravilhoso Projeto Aldir Blanc E a gente gostaria também de agradecer Os nossos músicos que fizeram parte desse projeto Né, meu irmão? É isso aí No violino Léo Alvizzi No contrabaixo Ivan Trevisan No teclado Flávio Távila E na sanfona Maestro Agenor Também nos arranjos, né, meu irmão? É isso aí Obrigado, maestro Giovanni Idenilson Obrigado Obrigado, meu irmão 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 Obrigado, meu irmão